Faixa preta da putaria, é ele mesmo, DJ BLEBIT, tá? O amigo foi laçado, falou que tá namorando Marcou com ela no baile, a danada foi chegando Marcou com ela no baile, a danada foi chegando BLEBIT foi perguntar Qual foi? É essa que tu tá pegando? É essa que tu tá pegando? Ontem à noite eu venço a puta, sentando em outro malandro É essa que tu tá pegando? Ontem à noite eu venço a puta, sentando em outro malandro BLEBIT vai te falar, vê se me escuta A mulher que você tá, não vale porra nenhuma Tu caiu no golpe, falo no sapatinho Você tá bancando tudo e não tá comendo sozinho É essa que tu tá pegando? É essa que tu tá pegando? Ontem à noite eu venço a puta, sentando em outro malandro Tu não tá comendo sozinho, tu não tá comendo sozinho Pode ter certeza que aí nesse ninho tá tendo um espaço, voltou passarinho Tu não tá comendo sozinho, tu não tá comendo sozinho Pode ter certeza que aí nesse ninho tá tendo um espaço, voltou passarinho Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett Outro patamar, o trem mais caro de Rondonópolis O amigo foi laçado, falou que tá namorando O amigo foi laçado, falou que tá namorando Marcou com ela no baile, a danada foi chegando Marcou com ela no baile, a danada foi chegando Blebett foi perguntar Qual foi? É essa que tu tá pegando? É essa que tu tá pegando? Ontem à noite eu venço a puta, sentando em outro malandro É essa que tu tá pegando? É essa que tu tá pegando? Ontem à noite eu venço a puta, sentando em outro malandro Blebett vai te falar, vê se me escuta A mulher que você tá, não vale porra nenhuma Tu caiu no golpe, falo no sapatinho Você tá bancando tudo e não tá comendo sozinho É essa que tu tá pegando? É essa que tu tá pegando? Ontem à noite eu venço a puta, sentando em outro malandro Tu não tá comendo sozinho Tu não tá comendo sozinho Pode ter certeza que aí nesse ninho Tá tendo espaço, voltou passarinho Tu não tá comendo sozinho Tu não tá comendo sozinho Pode ter certeza que aí nesse ninho Tá tendo espaço, voltou passarinho O moleque tá aí, valeu DJ Blebetti Outro patamar O trem mais caro de Rondonópolis É ele mesmo